Tem que andar para trás de casa, depois de fazer com o dia-feira da velha. Passa. Não come. Acho que não vamos em ter muito mais que isso. Estou fechando só uma coisa. Não, está, não está aqui. Procura, pá. Não, está nesta. Vou ter que ir lá. Obrigado. O treinador, o Renato Silva, o Guedes, não é o Guedes, o Guedes, o Guedes.